Olá pessoal, eu sou o Yuma, e hoje eu vou jogar... Sim, nós vamos jogar isso aqui. Inserta a Félix, Júlia. Inserta a Félix. Meu Deus, eu tô na Ralf. Inserta a Félix. Isso, eu conserto. Tá bom. E esse aqui é o jogo real. Não é a Félix, não. Digamos disso. Opa. Vamos lá. Não, não. Sobe. Conserta. Tá difícil. Isso aí. Mas como assim ele andando? Não, não, não. Cuidado. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FELIX! Você ganhou uma medalha! Yeeeey! Bora! Tira o Ralph daqui! Nível completo, galera! Comecei, sim! Depois o Ralph retorna! E eles chamam o FELIX de novo! FELIX GATO! FELIX GATO! Pra ajudar! Cuidado! Opa! Tem que é 4 minutos de jogo que eu posso... Oh! Eu só posso ver o que esse jogo tem, cara! É só ver se é um jogo de Armin! Wow, eu quero! Deixa eu pegar! Fogo invencível! Fogo invencível! Você conseguiu tudo de novo! Consegui mais uma medalha! Uau! Uau! 5 minutos! 5 minutos! Oh meu Deus! 5 minutos em créditos! É a primeira vez que eu vi um jogo que eu vi essa pele! Desculpando! Pelo menos! 2 minutos em crédito! Dá para dar o primeiro cara do Ralph! Oh oh! O protagonista aqui é o real De novo Ai Ai! Dá uma porta ali, então! é bom mas eu não perdi quase nada eu não perdi uma aqui de novo eu não desisto o que eu tenho mais ué press jump eu não perdi eu não perdi bom Boa! Esse aqui é um mocinho Esse aqui vai ser o último nível de lugar Esse aqui é esse nível que não é o que eu tenho que fazer Eu já tinha passado o tempo Mas já Vem 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 Sem Tire Vem Vem E aí